A Amazônia vive uma situação extremamente crítica. A Amazônia está em chamas. De maneira irresponsável, estimulada pela postura deste governo, um grupo de pessoas que precisam ser identificadas, promoveu uma verdadeira catástrofe ambiental. De maneira consciente, fizeram o tal do dia do fogo. É um período de secas, já é um período de queimadas e a partir do momento que as pessoas decidem agir desta maneira, evidentemente que a crise se agrava de uma proporção inimaginável. O governo Bolsonaro, diante da crise, o que faz? Passa a ofender as instituições, as ONGs, as universidades, os parceiros internacionais. Levanta uma suspeita irresponsável que as ONGs ambientalistas ou as universidades estariam promovendo queimadas para protestar contra o corte dos fundos internacionais da Alemanha, do Noruega, que estariam, segundo o Bolsonaro, porque perderam a boquinha promovendo queimadas. Esse cara é um insano. Essas instituições, essas entidades, são entidades respeitadas no mundo inteiro, reconhecidas pela sua atuação, pela defesa da nossa biodiversidade, pelas parcerias com as comunidades indígenas, ribeirinhas. E o Bolsonaro, que é um notório aliado daquilo que tem de pior na Amazônia, o galipo ilegal, o desmatamento, os genocidas das comunidades indígenas, essa gente que o Bolsonaro quer defender. Ele retirou a capacidade de fiscalização do Ibama, até pouco tempo atrás, tinha um foco de incêndio, tinha um helicóptero do Ibama, o helicóptero não está mais lá. Tinha um radares móveis que localizavam a extração de madeira ilegal, ação de madeireiros, ação de garimpeiros, tudo isso foi retirado. Ele abriu as portas do inferno. Ele é o responsável. E o seu governo, que estimula estes setores a se sentirem, diante da incapacidade do Estado em fiscalizar, está autorizados a fazerem o que querem. Isso é um crime contra a nossa soberania, contra o nosso futuro, contra o nosso país. É muito mais do que um crime contra a Amazônia. Eu estarei hoje na Amazônia, ouvindo as entidades, ouvindo a comunidade, pensando junto como reagir, como denunciar essa responsabilidade histórica desse governo e dos seus aliados. Bolsonaro envergonha o Brasil e nós precisamos reagir diante de tudo o que ele está fazendo contra nós.